Mercado que cresce e gera empregos. Quando esta fábrica de cerveja artesanal abriu uma vaga de estágio para a engenharia química, o Wagner foi selecionado. Apostou no mercado em ascensão, se qualificou e agora é um dos responsáveis pela produção da bebida. Eu me vejo, sim, trabalhando com cerveja por mais tempo e é uma coisa que, para mim, é uma questão muito satisfatória de poder trabalhar com isso também. A fábrica fica em Porto Alegre, um polo de micro cervejarias. Emprega 30 pessoas e produz, em média, 50 mil litros por mês. A gente segue produzindo mensalmente, batendo recordes de produção e de venda. Equipe crescendo cada vez mais, então é um momento de crescimento. Hoje as micro cervejarias geram grande parte dos empregos deste segmento. Quem trabalha na cervejaria, os fornecedores de insumo e quem trabalha ali, os fabricantes dos equipamentos, também o pessoal que está envolvido na turística, toda a questão aí também do pessoal dos bares, restaurantes e toda a área de serviços que está ao redor também. Mais de 670 cidades brasileiras têm pelo menos uma cervejaria. Em todo o país há mais de 1.500 produtores de cerveja registrados no Ministério da Agricultura. 85% deles nas regiões sul e sudeste. São 35 mil marcas com texturas e sabores diferentes. Muitas de cervejarias como esta, que usam a estrutura de outras empresas para preparar suas receitas. São chamadas de ciganas, que também impulsionam o mercado com potencial para crescer ainda mais. Um modelo que ele coloca os custos um pouco mais elevados. Os meios produtivos não serem nossos, então a gente paga por um serviço. Então ele tem um valor final mais alto do que se a gente tivesse os meios produtivos. Mas a gente consegue também dar foco para outras frentes, como por exemplo o atendimento para o consumidor final dos nossos bares, e também a questão da comunicação, do marketing. Então por a gente não ter os problemas que tem no dia a dia de fábrica, a gente consegue dar o direcionamento em outras áreas que a gente daí consegue melhorar o nosso resultado. Obrigado.